Olá, tchereca que vai no chão, raba pra lá e pra cá Tu te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, raba pra lá e pra cá Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Manovinha rebolando, sensorializando a minha frente